E o bigode fininho, loirinho, cortinho disfarçado, pretinho Olha o meu traje, maneirinho, dá um cheirinho no pretinho Sai, 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 que é mais uma pedrada, é mais uma pedrada É mais uma pedrada da sonca fichaba, segura a velada Se elas gostam muito disso, gosta da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me caçava Se elas gostam muito disso, gosta da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me caçava Se elas gostam muito disso, gosta da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me caçava A novinha brota no Iraque, revoltada e quer dar, xerê Ela bebe e usa a lança, ainda convoca as colegas Bate de frente com a tropa dos cria e o menor são revoltado Vai sentar pro FB, vai FB, manda pra ela aí Porra até na praça, você do laguna Porra até na praça Você do laguna Porra até na praça Você do laguna Porra até na praça Você do laguna Vai FB, manda pra ela aí Brigote em mim, loirinho, corte disfarçado, pretinho Olha o meu traje, maneirinho, dá um cheirinho no pretinho Porque elas gostam muito disso, gostam da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me caça Elas gostam muito disso, gosta da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me caça Elas gostam muito disso, gosta da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me caça Elas gostam muito disso, gosta da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me caça A novinha brota no Iraque, revoltada e quer dasha Ela bebe e usa a lança, ainda convoca as colegas Bate de frente com a tropa dos cria e o menor som revoltado Vai sentar pro FB, vai FB, manda pra ela aí Você é no Laguna Boa, fa, 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 fa Ba, fa Bate de frente com a tropa dos cria e o menor som voltado Vai sentar pro FB, manda pra ela aí Legenda por Sônia Ruberti